Ho, ho, ho! É tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. É tempo de Natal e é tempo de especiais de Natal, inclusive aqui no Curioso. Por isso, hoje a gente traz um vídeo muito inspirador, com um compilado de projetos sociais dos jogadores de futebol da Série A. Será que tem jogador do seu time nessa lista? Para descobrir, não saia daí e já deixa aquele like, porque é depois da vinheta. Vamos, time! O Natal tá on e as boas ações também. Tudo isso é louvável, merece ser estimulado e aplaudido. Mas fato é que não existe data específica para fazer o bem. E quanto a isso, tem muito jogador batendo um bolão. Vamos então para a nossa lista de jogadores e suas instituições ou projetos apoiados por eles. E importante, hein? A gente deixou aqui na descrição o contato de todas essas organizações. Assim você pode conhecer melhor o trabalho delas e até apoiar se você assim quiser. E a gente começa contando sobre o goleiro Vitor, do Galo de Minas. Ídolo do Atlético Mineiro e um dos maiores jogadores da história do clube, o Vitor vem construindo uma bonita história em Belo Horizonte. Cidadão honorário da capital mineira, o goleiro tem uma escolinha de futebol na cidade e começou um projeto social chamado Muralha da Esperança, que tem como objetivo colocar crianças carentes no caminho do futebol. A criação do projeto é um desejo antigo do goleiro, que agora tira a ação do papel e a coloca em prática em um bairro de história para o Vitor, o Horto. Dono de duas escolinhas de futebol, uma em Belo Horizonte e outra em Jundiaí, em São Paulo, o goleiro já vê os frutos do trabalho realizado, mas ressalta que o objetivo principal não é formar atletas, e sim cidadãos de bem. Abre aspas para o Vitor. Já temos alguns goleiros colocados em categorias de base do interior de São Paulo, e aqui em Minas Gerais também, para participar de testes e treinamentos. Esse é um dos objetivos, não é o principal, como falei. O principal é dar uma vivência dentro do futebol e acima de tudo formar cidadãos de bem, tirar jovens das drogas e das más companhias. O futebol e o esporte são sempre meios de socialização e de criar disciplina para fugir de um caminho tão ruim. De Minas, vamos para a Bahia, para falar do volante Gregory. Em meu isolamento dos últimos meses, o volante Gregory se tornou embaixador de um projeto social na Bahia, o Desabafo Social, que tem o objetivo de ajudar pessoas na periferia de Salvador. Estou muito feliz de poder estar ajudando quem precise também com a parceria. É um projeto muito sério, que ajuda as pessoas que realmente necessitam. Acho que devemos ter essa iniciativa, porque há muita gente que precisa ainda mais neste momento, comentou o volante do Bahia. O Desabafo Social é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação. O grupo diz ter conseguido, neste período difícil de 2020, mais de R$ 100 mil para ajudar mais de 1.500 pessoas, distribuindo uma renda entre R$ 60 e R$ 200 por pessoa. Da Bahia, vamos para o Rio de Janeiro para falar do diferenciado dentro e fora dos campos Honda, do Botafogo. A relação entre Honda e Botafogo envolve resultados extra-campo que os dois pretendem alcançar. Mas a influência do meia no Brasil vai muito além do esporte. Desde que chegou, o japonês se mostrou preocupado com questões sociais e, principalmente, com o acesso de crianças à educação. A realidade cruel de muitas crianças nas ruas do Rio de Janeiro chamou a atenção de Honda e começou a olhar para a situação com vontade de mudá-la. O assunto foi destacado pelo tradutor do jogador, Jean Abreu, em entrevista ao canal do YouTube, Brownie Fogo. Indo para os treinamentos, no caminho ele vê os meninos na rua e fala o tempo inteiro que isso não está certo, que era para estarem estudando, que deviam ter um mínimo de educação e condições básicas. Aí, no primeiro dia de treino do Matheus Nascimento, foram apresentar os dois e a primeira coisa que o Honda perguntou ao Matheus foi como ele estava na escola. Além do Japão, Honda passou por Holanda, Rússia, Itália, México e Austrália antes de chegar ao Brasil. Nesses países, o meia-alve negro também teve atuação importante fora de campo, como destacou quando foi anunciado como reforço do fogão. O japonês é ativo fora dos campos, seja no mercado ou em atividades filantrópicas. No futebol, é dono de dois clubes, um em Uganda e outro no Comboja, e de diversas escolinhas espalhadas pelo planeta. Fora do mundo da bola, tem companhias, aplicações e participações em fundos de investimentos. Abre aspas. Em 2018, comecei a jogar em outros países e vi crianças e pessoas em situações lamentáveis. Portanto, quis ajudá-los. A gente agradece, Honda. Você é brabo. Outro que é brabo é o Eduardo, do Ceará. Através do esporte, o jogador alagoano mudou o seu destino e quer mudar o destino de jovens da periferia de Maceió. Para isso, o lateral direito inaugurou o projeto Craques do Futuro, no campo do conjunto Rosane Collor. Quero retribuir o que conquistei através do futebol com as crianças da região onde eu cresci. A ideia é mostrar a força transformadora e educativa do futebol, disse Eduardo. O projeto Craques do Futuro é uma escolinha de futebol que atenderá inicialmente crianças a partir dos 6 anos de idade e adolescentes até os 16. O objetivo é oferecer a prática esportiva por meio do futebol como uma forma de tirar crianças e adolescentes da ociosidade e assim impedir que sejam vítimas da violência. O futebol também servirá como um complemento educativo e um novo meio de lazer e de estímulo à disciplina, explicou Eduardo. De acordo com o jogador, olha só que legal. O projeto tem o objetivo de aproximar os jovens de suas famílias. Muito legal, né? O que também foi muito legal foi a ação do Fred realizada este ano e a gente não poderia deixar de fora da lista. Em junho, o Fluminense anunciou o retorno do ídolo Fred e com isso surgiu uma ideia que foi batizada de Tour do Fred. O jogador mandou o benzaço e fez o trajeto BH-RJ de bicicleta. Mas não foi pra dar rolê não, hein? Foi por uma causa nobre. Ao todo, foram aproximadamente 600 quilômetros rodados com uma cesta básica sendo doada por cada quilômetro percorrido. Quando vimos a possibilidade de unir uma causa maior a esse momento, ajudar famílias que precisam, não pensei duas vezes e decidi ir de bike. Graças a Deus, o futebol tem a capacidade de conseguir mobilizar tão rapidamente tantas pessoas. Quando as torcidas se unem, coisas maravilhosas acontecem, disse Fred. Foram arrecadadas mais de 4 mil cestas básicas. Do total, 800 cestas básicas foram destinadas a funcionários do Fluminense e o restante foi dividido respeitando alguns critérios, como parceiros no esporte e proximidade com os espaços usados pelos tricolores. Agora é hora de falar do Edson Cariús, jogador do Fortaleza que hoje está emprestado ao Al-Jabalaim, da Arada Saudita. O atacante fez um golaço fora de campo. Isso porque o atleta anunciou, este ano, um projeto social voltado às crianças e adolescentes de Cariús, sua cidade natal que fica a cerca de 410 quilômetros de Fortaleza. Localizada na região centro-sul do estado do Ceará, a pequena Cariús não conta com grandes cuidados aos mais necessitados. Edson conhece a situação local e resolveu criar um instituto. Inicialmente, o projeto social buscará atender entre 100 e 300 crianças e adolescentes. Do ataque para a defesa, é hora de falar do Paulo Vitor, goleiro do Grêmio e idealizador do projeto social Paulo Vitor 48. O projeto corresponde a escolinhas de futebol que contam com 8 professores formados e mais dois coordenadores que atuam em 5 sedes espalhadas pelo município de Assis, no interior de São Paulo. A única contrapartida é que sigam os estudos e apresentem boas notas na escola. A intenção é tirar as crianças da rua, dar uma ocupação a elas para que cresçam sabendo competir e ter respeito. Fizemos de coração, diz Paulo Vitor. Do interior de São Paulo, vamos para a capital. Os atacantes William Bigode e Rafael Veiga do Palmeiras são padrinhos da ONG Baluarte, que atende mais de 250 crianças no bairro de Capolo, um dos mais pobres de Luanda. William e Luiz e sua esposa são padrinhos da ONG desde 2017 e não conheciam o projeto pessoalmente até a visita que aconteceu em dezembro de 2019. Já Rafael Veiga, que é amigo de Bigode, se inspirou nele para virar padrinho das crianças e também viajou para conhecer o projeto de perto. Lá eles bateram aquela bola, viram apresentações de dança das crianças e, é claro, receberam um agradecimento cheio de carinho. Agora esse ano já se inscrevei, já sei ler, eu agradeço muito por isso e agradeço muito isso a Deus, porque era o meu sonho saber escrever, porque o meu parceiro me falava para cantar, tem que saber escrever, tem que saber ler. Então, é o meu sonho para cantar. Então, agradeço muito a essa escola, agradeço muito a Deus. Primeira vida, agradeço a Deus. E falando em agradecimento, o nosso vídeo vai ficando por aqui e a gente agradece a sua audiência, além de agradecer ainda mais se você puder contribuir com uma dessas instituições ou com a outra de sua preferência. Lembrando que o contato das instituições aqui citadas estão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aproveita que ainda é de graça. Que você e sua família tenham um ótimo Natal e, é claro, um 2021 abençoado. Até o próximo vídeo e vamos time!